Olha, Babuíno no X... Cara, esse nome não tem como não bugar. Eu achei que estavam pedindo pra ver um vídeo da Bruna Babuíno no X Vídeos, mas é um vídeo... Um vídeo? Não, mas é a Bruna Babuíno no X o vídeo. É Babuíno? Não é Babuíno? É o quê? Balbino? Por que eu tô ali? Eu li Babuíno. Caralho. É Balbino. Não é Babuíno, não. Foi mal. Essa sofreu o bullying. Eu acho que sim. Bruna... É Bruna Babuíno? Porra, mano. Foi muito natural. Ela é branca, né? Pelo amor de Deus. Me diz que ela é branca. Eu não me lembro, mas eu acho que ela é branca. Eu tô seguro, né? Foi completamente sem querer. Falam em democracia em um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacada pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender. Ah, Bruna Babuíno aqui. Mentira, Balbino, né, gente? Temos que respeitar. Se você não tivesse sido descoberto e melhorado de vida, você ainda moraria num Brasil em que você não consegue alimentar sua família. Você, como preto de origem e humilde, deveria ter mais empatia pelas suas origens e entender o que o seu país tem sofrido mesmo não morando aqui. Cancela o Senhorita Morello Awards. Já temos a vencedora. Ah, caralho. Pior que isso aqui foi muito comentário de Senhorita Morello, né? Foi, tipo, muito comentário de Senhorita Morello mesmo. Fui levantar o debate sobre mulher no cenário gamer. É que ela se justificando. Eu me chamo Bruna Balbino e eu não sei se vocês viram o vídeo meu aqui nessa rede social que viralizou numa feira gamer em que eu tô entrevistando alguns homens e pedindo pra que eles me dessem o nome de duas mulheres no cenário de games e esportes que eles admiram e acompanham. E nenhuma outra mulher do cenário? Ninguém? Que eu conheço por nome não. A Yula, que tem um público completamente diferente, mas ela conseguiu entrar nesse meio. Ai, ai, ai. E a Carolzinha SG. Nossa, a Carolzinha é da hora. Acompanha ela faz tempo, hein? Os meninos foram super respeitosos comigo. O objetivo do vídeo não é forçar ninguém a nada, mas sim gerar um debate. Como um vídeo teve um alcance gigantesco, eu fiquei super... Um debate imbecil, né? Mas tudo bem, gera um debate. ...empolgada e fiquei horas lá respondendo todo mundo nos comentários em todas as redes sociais que eu postei o vídeo. E nessa, um dos comentários era de um cara que até então eu não conhecia e que antes de responder, eu fui na bio dele. Não, ela gerou debate. Ela não gerou debate. Eu acho que ela gerou debate. Gerou. As pessoas debateram sobre isso, né? Só que é um debate idiota. É um debate sem sentido. É um debate tosco. Mas gerou. E quando eu li... Debate pra encher o saco. É, é uma problematização imbecil. Um problema muito grande de que, tipo... Ai, meu Deus. Os homens não estão assistindo mulheres suficientes jogando videogame. Olha só que problemão. Precisamos de mais homens assistindo mulheres jogando videogame. É um debate completamente idiota, né? Cara, sabe por que o feminismo é tão... Um dos motivos pelo qual o feminismo é tão grande e o masculinismo não? É porque é muito improvável que você veja um grupo de homens se reunindo e pensando... Por que que as mulheres não estão acompanhando tantos homens no mundo da moda? Por que que não tem mais mulher acompanhando modelos masculinos? E por que que a gente não tá sendo mais visto e mais valorizado? E quantas mulheres sabem de cabeça o nome de três modelos masculinos internacionais? Sabe, tipo... Mano, por que que a maior parte das lojas num shopping center são voltadas pro público feminino? Por que que tem muito mais loja vendendo produto pra mulher do que pra homem? Por que que... Sabe, tipo... Foda-se! Não é um entretenimento que os homens querem estar lá no meio. Não tem por que fazer questão de ter mais homens na passarela. De ter mais homens ganhando mais pra desfilar. De ter mais homens tendo um grande público. De ter um cara que é nível Gisele Bündchen. E que... Assim... Ah, não. Mas eu tenho uns modelos tipo... Rodrigo Hilbert. Acho que ele é modelo. O Rodrigo Hilbert não é famoso por ser modelo. Ok. Ele ser bem bonito é um dos motivos pelo qual ele é famoso. Mas você conhece ele não porque ele é um modelo de sucesso. Sei lá. Ah, eu sei que ele tem programas na televisão e tal. Agora, quantos caras, tipo a Gisele Bündchen, que a profissão é ser modelo mesmo? Quantos desses vocês conhecem ou sabem, tipo, só o nome? Então, é muito improvável você ver os homens preocupados em tomar esses espaços de entretenimento até. Porque aqui a gente tá falando de entretenimento, cara. É só entretenimento. Assim, desde quando virou um puta negócio foda jogar videogame. Tipo, virou status. Não, jogar videogame é um negócio foda. É legal. A gente se diverte pra caramba. Mas virou, é status agora. Ah, por que que os homens tão sempre lá no, sabe, jogando mais e tendo mais audiência e assistindo e consumindo? Agora, uma coisa boa e legal e importante, tipo, caralho, os mais homens jogam videogame, gostam de jogar videogame e gostam de assistir vídeos de pessoas jogando videogame. E, de repente, isso é uma parada muito importante, que as mulheres precisam ter mais representatividade nisso também. Mas por que? Eu achei até engraçado que nesse vídeo dela, que ela falou ali nesse primeiro, tem um momento que um cara fala, é, porque infelizmente esse é um cenário dominado pelos homens. Eu fiquei pensando, infelizmente por que, cara? Qual é a infelicidade em ter menos mulheres jogando videogame do que homem? Por que que isso te deixa triste? Que é menor a sua chance de ter uma namorada gamer? Por que que seria uma coisa triste, né? Ai, meu Deus, a gente precisa de mais mulher jogando, a gente precisa de mais... E outra coisa, tá? Essa reclamação dela é muito idiota, óbvio, porque mesmo tendo poucos caras ali que sabiam falar de cabeça as mulheres que eles admiram que jogam, que é fácil entender por que tem bem menos mulher que os homens admiram do que homens. Primeiro, tem menos mulher que joga bem, tem bem menos mulher que joga... Não, vamos por... Tem bem menos mulher que joga. Já é difícil encontrar tantas mulheres que jogam quanto homens, que a maior parte dos jogadores são homens. Dentre as poucas que jogam, é difícil você encontrar as que jogam bem. Então, não tem por que você ficar muito louco pra acompanhar uma mulher que joga pior do que você. Geralmente, os caras assistem pessoas que jogam muito melhor que ele ou que são muito engraçadas. Esses são os dois fatores principais pro pessoal acompanhar a streamer de jogo. Ou porque o cara é muito bom ou porque o cara é muito engraçado. Geralmente, é uma dessas duas coisas. Spoiler! Não é exatamente a aptidão da mulherada. Ser muito boa jogando ou muito engraçada. Então, tem a parte do carisma que não necessariamente depende da pessoa ser engraçada. Mas, geralmente, tá atrelado. A pessoa ser engraçada faz ela carismática. Então, tem menos atrativo mesmo pra acompanhar garotas. Mas, mesmo assim, tem muitas mulheres que os caras acompanham só porque são mulheres. Ah, porque é bonitinha, porque é gostosa, porque tem um decotão. Tanto que você vai ver, ela tá reclamando porque os caras não gostam tanto de mulheres. Tipo, não acompanham tantas mulheres quanto acompanham homens. Mas, aí, entra em qualquer live de garota gamer. Inclusive, dessa aqui. Eu acho que ela deve ser desse mesmo nicho. Não sei. 90% do público é composto por homem, pô. Quase todo chat é só o homem assistindo. E ela tá reclamando que os homens têm que assistir mais. Tem um monte de cara babando e assistindo só porque... E aí, os caras provavelmente estão assistindo ela só porque ela é mulher. Porque ela não é engraçada. Ela não é boa. Ela não é carismática. Ela não é nada. Ela só é mulher. E eles estão assistindo ela. Se ela fosse um homem jogando mal, sem carisma e sem graça, ninguém assistiria. Mas é uma mulher. Então, estão assistindo. E é só o homem assistindo. E ela acha que tem que assistir mais. Cara, é bizarra essa discussão que ela levantou. Bizarra. Tipo, vai cobrar das mulheres. Cara, entra num ambiente predominante feminino, sabe? Vai na manicure e pergunta pras mulheres se elas acompanham streamers gamers. Por que a mulherada não tá acompanhando? Por que ao invés de estar lá assistindo uma stream da Balbuina aí, ao invés de fazer isso, ela tá fazendo as unhas. Ela tá fazendo compra no shopping. Ela tá assistindo numa novela. Por quê? Porra, cobra da mulherada. Então, são 50%, mais de 50% das pessoas do país. Mas os homens é que tem que acompanhar mais ainda as mulheres. O cenário dos games também. Pô, eu acho que eu nem falei Balbuina dessa vez. Eu falei Balbuina ou alguma coisa assim. Eu acho que eu misturei porque o sobrenome dela me buga mesmo. Mas, enfim. É imbecil, né? Essa foi a discussão incrível que ela levantou. Uma merda. Mas, ok. Li a bio dele pela primeira vez, eu entendi errado. Eu entendi que ele se denominava antimilitante negro. Aí eu pensei, ué, como assim? E aí eu fui lá e respondi que eu fiquei triste de saber que um cara preto não era a favor da luta antirracista. Porque a gente sabe que nós, que somos minorias, a gente deve nos apoiar, sabe, mutuamente. E só fiquei triste com a situação. Eu não apontei a cor da pele dele pra tentar dizer como ele deve ou não agir. Eu tinha visto na bio dele que tava... What? Não, ela tá se incluindo nas minorias por ser mulher, eu presumo, né? Ou ela tá dizendo que ela é negra mesmo. Porque aí ferrou. Aí se realmente eu confundi, chamei de Babuino e ela acha que ela é negra, aí... Fui cancelar de vez, né? Mas eu acho que é só porque ela é mulher e é minoria também. Então se ela é... Mulheres e pretos tem que andar juntos. Mal sabe ela que não pode porque é palmitagem. Escrito antimilitante negro. Então eu disse que me entristecia ver que uma pessoa preta... Que se afirma ser contra a luta antirracista. Porque eu acho que isso é fundamental na nossa sociedade. E quando ele diz... Eu acho isso aqui... Mano, é uma das partes mais preconceituosas da militância. Eles nem percebem. Porque tipo assim... Como assim você é negro e você não pensa exatamente igual eu acho que um negro deve pensar? Como assim você é negro e a sua cabeça não é uma caixinha que foi moldada pelo ativismo que a gente prega? Como assim você é negro e você não pensa negro? Isso é muito triste. Você é um negro mas não está pensando negro? Não está agindo negro? Esses filhos da puta são os racistas de merda, mano. Isso é um pensamento racista. Ó a Bianquinha aí. Você está ligada nessa treta, Bianquinha? Você viu essa treta aí da Balbino? Eu estou vendo por alto. Mas é muito todo mundo odeia o Chris isso. Disse que era outra coisa que ele queria dizer na bio e... Eu vi que a Camomila falou que ela cancelou ela. Tipo que essa Bruna aqui tentou cancelar a Camomila. Zoadaço também. Só por cima fiz vídeo. E que eu tinha entendido errado. Eu na mesma hora eu pedi desculpa. E olhando o tweet, dá pra ver que eu só confundi o que estava escrito na bio dele. Mas mesmo assim, estão tentando tripudiar em cima do assunto. Me taxar como racista. E minimizar a discussão que eu trouxe no vídeo. Quem que é Curaminha? Me deixa triste você querer justificar toda uma cultura machista e acabar não só ficando do lado de um monte de misógino e incel, como também acaba servindo como ponte pra filha da puta xingar e atacar a mina. Parabéns, você não entendeu o ponto dela e ainda está do lado de quem diz ser contra. É só uma pessoa que estava defendendo ela. Curaminha. Pelo que eu aprendi seguindo pessoas que eu super admiro e fazem parte ativamente da luta antirracista, é que eu, pessoa branca, não posso negar que posso... Aí, ó, ela se definiu como branca. Tá safe, então. Isso sim vira a ter uma atitude racista. Mas nessa situação específica, eu me confundi com o que eu tinha lido na bio dele. E eu questionei por ter entendido que ele não defendia a luta racial. E mesmo assim ficaram batendo na tecla, me chamando de racista. Não importa, mesmo com a explicação, ela continuou sendo racista. Porque ela acha que um preto tem que pensar preto. Que um preto tem que ter um comportamento específico. Não, você tem que se comportar que nem preto, pô. Você é preto e você quer se comportar que nem uma pessoa que não é preta? Não, você é preto e você tem que ser assim. Isso é racismo, caralho. A explicação dela continuou sendo racista. Que bela defesa dela. Ignorando o foco principal do vídeo, que eram os meninos respondendo as minhas perguntas sobre o cenário gamer pra mulheres. E com esse vídeo, consegui, de fato, gerar, sabe, uma reflexão sobre o assunto. Mas é isso. Eu espero que com esse vídeo, agora, tudo tenha ficado melhor contextualizado. E quem amou o vídeo, eu quero muito agradecer pela parceria nesse debate. E eu quero agradecer quem me apoiou nesse momento. E que segue compartilhando o vídeo pra que esse debate vire uma chavinha aí na cabeça das pessoas. pra que a gente consiga mudar esse cenário. Mas me diz aí, qual mulher no cenário de games e esportes você admira e acompanha? Aí, a Bianquinha conta? Nem é tão difícil assim, no fim, hein? Ela cortou um dos caras do vídeo divulgando duas mulheres. Ah, eu vi isso também. Eu vi isso. Eu também curti um tweet que era sobre isso. Deixa eu ver aqui. O cara falou, né, que... Ela tirou ele do vídeo também. Aqui, ó. É esse cara aqui? É isso aqui, eu acho. O lendário. Ele falou, Boa noite, Bruna Balbino. Eu concordo que é um assunto necessário. No entanto, na minha parte da entrevista, você cortou as partes em que eu falo sobre a Rayana e a patroa. Deixou transparecer de uma forma totalmente errada e eu estou sofrendo ataques por isso. Ele não completou, mas acho que ele quis dizer. Deixou transparecer de uma forma totalmente errada que eu não acompanho garotas. E que eu sou machista, sei lá, né? Ou seja, ela ainda picotou as entrevistas para tirar os caras que estavam falando das mulheres, para deixar de fora algumas declarações de caras acompanhando garotas porque não ajudava, né, na narrativa que ela queria passar. Olha que safada. E aí teve isso aqui também. Alguém comentou, ó, a ironia desse Twitch é Ela destatou uma mulher que é gamer porque sim. Acho que aqui está falando da camomila, né? Muitas mulheres não caindo nesse papinho do vídeo dela. Ela dá a entender que são só homens que estão fazendo isso. Assumir que errou? Jamais. A culpa é dos outros. Aqui é o Twitch onde ela falou sobre aquele vídeo todo, né? Fiz um vídeo tocando em um assunto delicado, que é o mundo gamer para as minas, com o intuito de mostrar a nossa realidade, de abrirmos esse diálogo que se faz necessário. E aí o que aconteceu? Estou sofrendo ataques coordenados para tentar me descredibilizar como profissional. Meu vídeo só reforçou uma cultura machista e misógena que está estruturada na nossa sociedade. Eu estou sofrendo ataques que só reforçam meu ponto. Dito isso, já estou tomando medidas necessárias sobre algumas das coisas que estão acontecendo. Obrigada para quem verdadeiramente parou para refletir sobre. De peito aberto. Tá, deixa eu ver o que ela falou aqui. Colando por aí o que eu disse. Na real, tem um... Talvez a postagem da Camomila seria bom ver também. Deixa eu ver se eu dei like. Bom, a Camomila disse isso aqui. A streamer que fez vídeo recentemente alertando sobre machismo no entretenimento gamer diz que mulheres devem ser apoiadas. Mas exatamente no ano passado ela tentou criar um assassinato de reputação com a minha pessoa. O motivo? Não participo do mesmo meio ideológico que ela. Na época das eleições, eu não apoiei o mesmo candidato que ela e por isso uma galera militante entrou no meu Discord e começou a pegar comentários de outras pessoas sem contexto nem nada e usaram para me acusar. Eles chegaram a mandar e-mail para o meu antigo trabalho pedindo que fosse feito algo comigo. Que eu era uma pessoa horrível e propagava ódio de extrema direita. Resultado, nem deu em nada porque perceberam que foi tudo forçado. Mas eu fui tratado igual uma criminosa durante umas duas semanas. Me perseguiram como se eu fosse uma criminosa. E a pessoa pede que os homens consumam conteúdo de outras mulheres mas elas são as primeiras a tentar acabar com uma outra mulher que está no canto dela fazendo conteúdo e crescendo aos poucos. E esse papo de apoio só funciona com quem é militante da mesma ideologia que ela. E eu guardei isso por um ano. Só meu marido e pessoas mais próximas do canal sabem disso. O mal que isso me fez psicologicamente porque essa galera não só me xingou. Eles queriam que eu perdesse minhas fontes de renda e não tivesse mais nada. Eu fiquei sem menstruar durante um mês porque eu passei por um estresse muito pesado por causa disso. Cheguei até a achar que poderia ter tido um aborto ou complicação séria. Graças a Deus que tudo passou um tempo depois. Nesse momento eu realmente sofri na pele de uma mulher. E detalhe pessoal eu nunca tinha falado com ela. Nem sabia quem era. Só fui lembrar porque pessoas do chat me lembraram que ela é a menina do vídeo. E aí as coisas se encaixaram. Eu deixei quieto durante um ano porque eu evito conflitos. Mas depois dessa eu não aguentei. É isso mano. A mina está lá puxando cancelamento de graça simplesmente porque é uma mulher que não concorda politicamente comigo então ela tem que ser cancelada tem que perseguir e ir atrás do trabalho e pedir para que ela seja demitida afinal ela é de extrema direita e odiosa. E cara eu já ganquei a camomila algumas vezes já vi a live dela e eu sempre vi ela sendo super de boa. É muito bizarro pensar que alguém estava falando que a camomila é uma propagadora de ódio. Nunca vi nada minimamente perto disso nas lives dela. Nunca. Nada. Tipo ela sempre tranquila suave sei lá só que é aquela parada se você não é da patota você é odioso. Se você não é da turma do amor né que o amor venceu você é da turma do ódio então. Óbvio. A camomila é um doce exatamente. Então foi lá tentar cancelar como se fosse uma representante dos discursos de ódio. E aí que está querendo pedir para que os homens acompanhem mais ainda as garotas que estão acompanhando pouco né. E eu fico me perguntando quanto por cento será do público da tal da Balbino ali quanto por cento será que é composto por homens? No chat dela será que tem só mulher assistindo? Ou será que a maioria também são homens? Porque se ela está vendo um problema muito grave que os homens não estão acompanhando suficientemente as garotas então ela só deve ver mulher acompanhando o conteúdo dela e está pensando cadê os homens? Por que nenhum homem me assiste? Duvido. Duvido. Bom vamos ver essa foi uma das explicações dela parece eu não sei se essa daqui foi que ela falou sobre o caso da camomila mas disseram que ela tinha meio que respondido acho que foi isso porque são só esses dois vídeos pelo que eu estou vendo é deve ser esse aqui mesmo então tá circulando por aí que eu destratei uma mulher e que é é a camomila hipócrita porque eu estou enaltecendo o trabalho de outras mulheres mas na verdade as pessoas nem leram o que de fato aconteceu muitas coisas estão sendo distorcidas desde que eu postei o vídeo eu vou deixar o print do que aconteceu pra vocês eu quero deixar muito claro que não tinha nada a ver com opinião política e sim com a xenofobia o preconceito a comunidade tóxica que a pessoa em questão cultivava com a sua comunidade ah meu deus a camomila cultiva uma comunidade tóxica tipo ela é mó de boa aí tem algumas pessoas escrotas no servidor então a comunidade que ela está cultivando é tóxica pô deve ser só anjinho que segue essa mina aqui né mano aposto que não tem uma pessoa que sequer fale palavrão nas lives dela sei lá se ela tem alguma comunidade se ela tem servidor e tal cara que tipo de influenciador não tem uma pessoa escrota que acompanha que está lá em algum lugar em alguma rede social fazendo um comentário merda isso não existe mano você consegue pegar facilmente você pega qualquer pessoa que tenha um número minimamente expressivo de seguidores você consegue encontrar 5 comentários de seguidores falando merda em algumas das redes sociais pegar e falar nossa olha como a comunidade dessas pessoas aqui é horrível e eu vou acreditar que o público do amor que é o público dela é totalmente amoroso mesmo como a gente sempre vê que essa galerinha do amor é ah tá bom com o seu discord e com o seu chat na twitch se a comunidade eu penso assim né se a comunidade ela se sente a vontade pra disseminar ódio nazismo e coisas afins porque tinha muita coisa pesada é porque o creator deu espaço para tal é porque o creator alimenta aquilo senão seria banido isso não tem nada a ver com ser mulher ou ser homem é independente da pessoa em si a pessoa tá sendo preconceituosa ela jogou meio que nazismo no colo da camomila cara isso é muito bizarro mano é muito bizarro do nada tipo ah sei lá tinha uma pessoa eu não consigo acreditar porque eles chamam de nazismo qualquer merda agora tão lá apoiando o Hamas né apoiando um bando de antissemitas mas qualquer comentário eles falam ó nazismo sabe quem também tomava água ele mesmo se a pessoa falou o trabalho dignifica o homem alguma coisa assim nossa é uma frase usada num campo de concentração ah pelo amor de deus aí já sabe os apitos de cachorro provavelmente foi uma palhaçada desse tipo aí você vai ver tipo uma nada absolutamente nada mas já tá acusando a pessoa de defender uma das maiores tiranias um dos maiores crimes contra a humanidade já cometidos na história do mundo xenofóbica não tem como então meu tweet foi o seguinte existe um grupo de um streamer de extrema direita onde seu discorde só há postagens racistas contra os nordestinos estejam super atentos que tipos de influenciadores e criadores de conteúdo vocês estão consumindo aí eu postei o print não quero nem vocês tão vendo aqui a pessoa pegou um comentário pegou um comentário de alguma pessoa que fez obviamente uma piada bem pesada bem escrota um humor negro pra caramba beleza tipo assim você vai falar não isso não é piada isso é discurso de ódio tá claramente a pessoa tá de zoeira de sacanagem mas beleza é um comentário pesado xenofóbico escroto realmente mas tem um comentário de uma pessoa que ela pegou pra ilustrar que foi feito no discord de uma criadora de conteúdo e aí ela já joga a culpa disso tipo o peso de tudo isso pra cima mano cadê a tal da sororidade nessa hora cadê a tal da sororidade nem passou pela cabeça dela que muito provavelmente a camomila nunca nem viu essa publicação cara eu não tenho como acompanhar tudo que é escrito no meu servidor cara que acusação idiota sério aqui na tela a mesma pessoa tá tentando pegar verificado na tweet e é uma pessoa com total incapacidade de fala sendo verificada pela plataforma não total incapacidade de fala que ela quis dizer com isso meu deus do céu pelo lado político mas ah não ah ai cara que mina escrota que mina escrota tava reclamando que a camomila tava querendo pegar verificado ah meu deus ela é incapaz de falar de se comunicar porque ela tem uma pessoa no servidor dela que falou uma coisa que eu acho completamente absurda e por isso ela não pode pegar um verificado e eu vou trabalhar pra que ela não consiga o seu verificado baita sororidade pregar esse pensamento no seu grupo de seguidores e o que é dito na stream é totalmente contra as políticas da tweet tá mas quem disse que ela prega esse tipo de coisa na live dela essa mina já viu tem algum clipe algum corte da camomila pregando isso na sua live que coisa mais bizarra velho olha toda a narrativa todo o cancelamento que ela tentou puxar por causa de um print de uma pessoa aleatória que falou uma merda no servidor da outra cara é inacreditável isso aqui o que é um fato a gente não pode ficar falando sobre esse tipo de assunto livremente existe uma punição pra isso não falei o nome da pessoa não mencionei eu fiz isso e estão falando que eu ataquei uma mulher só puxou o cancelamento só ajudou a dar cor no cancelamento com base em nada 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 não aconteceu nada a mina não falou nada e estão falando que é mentira inclusive que ela falou sim o nome sei lá ela postou print do perfil ah eu não falei o nome só postei um print do perfil ai cara cara eu odeio essa desculpinha do tipo ah eu só falei de um influenciador que ficava pintando cabelo toda vez que conseguia um milhão de inscritos e que fez vídeos incentivando menores de idade a entrar em chans pesadões e acessar conteúdos horríveis mas eu não disse o nome eu não falei quem é ah se vocês presumiram é porque a carapuça serviu engraçado que ela fez duas merdas né tipo ela foi racista e atacou uma mulher pra não ver o cancelamento que é uma mulher nas duas vezes ela tentou falar não me tiraram de contexto olha aqui a explicação ai ela vai se explicar e fica a mesma merda ela deu o contexto continua errado continua aqui no caso ela tá até mentindo não mas eu não falei o nome dela compartilhou o perfil deixou bem claro de quem tava falando tava sim promovendo cancelamento com base em droga nenhuma deu o contexto continua uma porcaria parabéns total uma mentira de que eu desrespeitei destratei gente é uma questão que vai além dela ser mulher é o que a pessoa faz entende? entendo entendo não basta ser mulher tem que ser uma mulher de esquerda tem que ser uma mulher lacradora tem que ser uma mulher militante assim como negro né não basta ser negro tem que ser um negro que faz coisas de negro né como apoiar o BLM como ter um uma militância ativista engajada anti-racista sendo racista pra caramba o tempo inteiro porque tem esse pensamento de que o negro tem que ficar nessa caixinha onde ele precisa obedecer o que o grupo lá de cima tá mandando é assim não basta só ser uma minoria tem que ser uma minoria lacradora então foi isso o tweet nem voltou à tona as pessoas pegaram um print de um print e nem leram o que era falado na comunidade e aí como está esse hype tudo por conta do vídeo a pessoa achou um ótimo motivo pra me atacar nunca veio me mandar DM nunca veio falar qualquer coisa pô ela tinha que trocar ideia com a canceladora ainda nossa nunca veio trocar ideia comigo depois que eu tentei cancelar ela nunca foi puxar papo sobre tá aqui o print do que realmente aconteceu e é isso é o que eu tenho pra falar sobre não é sobre gênero é sobre xenofobia é sobre preconceito ainda tá jogando tudo isso nas costas da camomila no final olha que arrombada mano não dá não enfim acho que isso aqui talvez pro Trás de Cortes porque ficou meio desorganizado mas pra comentar essa treta que o pessoal tá falando Trás de Cortes funciona melhor e é isso até amanhã e depois acho que eu volto só na sexta boa noite Tchau 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 Tchau